Bem legal que a gente tem o programa da rede de hotéis, né? Que é o OACO. Ah. E eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, mas o programa é europeu, né? E, cara, a gente acumula mais pontos que os próprios europeus. Porque pra gente é mais fácil, é engraçado isso. É um contrassenso, né? A gente tem até amigos, né? Europeus, a gente vai até visitar uma amiga da Ju, agora em julho. E eu falando desse programa, ela fala, cara, mas eu sou de lá e não conhecia esse programa? Olha só. E é justamente isso, né? Se a pessoa tiver a noção de que tudo, literalmente tudo que a gente faz no dia a dia, abastecer o carro, tem alguma forma que a gente ganhe mais do que só com o cartão de crédito. E pro caso da Europa, em específico, a gente tem a questão também do cashback, que é muito forte. Que tem os programas de cashback lá. Então, eu vou reservar um hotel, se eu entrar no site do programa primeiro, ele vai me dar ali, às vezes, 10, 15% de cashback em euro. Caraca! Então, é tudo uma questão de ter essa mentalidade. A gente gosta muito de falar dessa parte de criar essa mentalidade de saber que as coisas que a gente já faz no dia a dia, só tem um ajustezinho fino ali que eu faço, e aquilo dali vai me trazer algum benefício por trás. Então, tudo que a gente faz no dia a dia, seja aqui ou na Europa, você tem uma forma de atrair algum retorno. O negócio é pedir CPF na nota, né? Sim, exatamente. Porque você vai ganhar um dinheirinho depois. Mas aí não é só isso. Você pode passar um cartão, tem um cashback, você pode juntar milhas de alguma outra forma. Eu lembro que tinha, eu lembro que nos idos de dois mil e pouco, quando ainda tinha Varig, eu lembro que, às vezes, a minha mãe abasteceu o carro, sempre que ela ia num Petrobras, e ela abastecia e pedia pra botar milhas. Porque, tipo assim, não era no cartão, era tipo assim, você abastecia lá, sei lá, deu cem reais o tanque. Aí você falava com o frentista, ele ia numa maquininha da Smiles, colocar, isso é 2003, colocar lá X reais em milhas, aí depois ia fazer uma conversão lá. Então, são coisas interessantes que eu não sei, mas se ainda existe, ou seja, gera uma forma de você estar pontuando ali, aproveitando, né? Exatamente assim. Você vai fazer, só que hoje em dia é tudo pelo celular, né? A gente, em vez de fazer o pagamento direto no cartão da maquininha, lá do posto, eu vou usar o aplicativo do posto, e por ter o cadastro no aplicativo do posto, eu vou fazer o pagamento ali, e eu vou ganhar, aí são os pontos, né? Porque cada programa agora quer ter o seu, cada companhia, cada empresa agora quer ter o seu próprio programa. Só que aí acontece que eles têm as parcerias, então eu consigo, às vezes, juntar os pontos no programa do posto de combustível, mas depois eu vou transferir para a companhia aérea que ele tenha alguma parceria. Então, é assim que a gente consegue, no dia a dia, fazer tudo que a gente compra, ter um retorno, né? Que é, o cashback já está bem popular, né? Essa questão do cashback, um percentual, mas com as milhas, geralmente, esse percentual, se a gente for converter, né? Seria muito mais do que simplesmente ali... Do que um cashback. Isso. Ah, isso é uma coisa para a pessoa ficar atenta, né? Sim, sim. Ah, isso é uma coisa para a pessoa ficar atenta, né?